Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios. Hoje é dia de novidade, hoje eu trago mais um unboxing para vocês aqui de relógio comprado na Shopee. Aqui eu tenho mais um relógio de mesa digital, tá? Esse modelinho aqui é a primeira vez que eu compro dele, tá? Eu já trouxe um outro da mesma marca, mas um outro modelo, tá? Esse daqui é a primeira vez. Então, você que curte unboxing, curte novidades, gosta de ver vídeos de relógios aí, eu vou estar abrindo aqui e mostrando para vocês mais essa novidade, tá? Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo, é um fornecedor da Shopee ali de São Paulo. Já comprei vários relógios com ele, eu já mostrei aqui para vocês, tá? Relógios assim que a gente traz pela primeira vez, modelos, novidades. E esse aqui é mais um deles, então o link desse produto vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas através do link do produto, você pode visitar a loja dele também para olhar as outras novidades que ele tem, beleza? Então, eu vou abrir aqui primeiramente essa caixa aqui, vou pausar o vídeo, vou abrir essa caixa, ela está bem embalada aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Daí eu já volto o vídeo já com essa caixa aqui aberta, beleza? Ó, pessoal, já abriu aquela outra caixa, o produto está bem embalado, olha só, vem até nesse plástico aqui, ó. Para não ter perigo mesmo de quebrar na viagem, o produto está bem embalado, bem cuidado. O vendedor envia assim com todo cuidado, tá? Então, recomendo, tá, pessoal? Recomendo, eu gosto de comprar um zoológico com ele por causa disso, tá? Vamos, além da variedade que ele tem, por causa do cuidado que ele tem em enviar o produto também. Olha só, pessoal, deixa eu mostrar aqui meio por cima aqui, ó, a caixinha. Olha só, show de bola, né? Mais um modelinho aqui. Como eu falei, eu vou deixar o link embaixo para vocês. E depois, hoje é só o unboxing, tá? Depois eu trago o vídeo de review, um vídeo de configuração, tá? Vamos abrir com cuidado para não estragar a caixa aqui. Então, vai ter mais vídeo no canal também desse mesmo produto, tá? Hoje é só o unboxing mesmo. É só para apresentar o produto e depois eu trago um vídeo mais nesse sentido de mostrar como configurar ele, como fazer a review, né? Como configurar e a review dele também, tá? Aqui é o modelo, ó, LE2115. 2115 é essa marca aqui, ó, Lelong, relógio de parede, relógio de parede. Eu já trouxe um para vocês e agora vou apresentar mais esse modelinho aqui, tá? O outro que eu trouxe está lá na, tipo, num mini estande que eu tenho lá no quarto, lá. Esse daqui eu vou ver um local para colocar ele também. Olha só. Show de bola. Olha só, deixa eu, eu acho que eu vou ligar ele para vocês. Aqui vem com o manual também, ó. Ó, o manualzinho dele, mas depois eu trago o vídeo de configuração, tá? Caso você comprar e não saber configurar, depois eu trago o vídeo de configuração dele. Você vê que isso daqui é na... Deixa eu ver aqui. Como eu comprei agora, eu estou vendo aqui também como funciona. Você tem... é na tomada aqui, pelo que eu estou vendo. Aqui tem os botões, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar, vou conectar aqui e vamos ver ele já funcionando aqui para mostrar para vocês, tá? Que aqui ele está fora da tomada, que eu quero mostrar ele para vocês funcionando antes de a gente finalizar esse vídeo. Ó, pessoal, para finalizar o vídeo, liguei aqui na tomada já. Como é um box, é a primeira vez que eu trago ele, ainda falta eu conhecer todas as funções dele, tá? Então eu tenho que primeiro fazer um estudo aqui, ver as funções, aprender mexendo configuração, para depois trazer o vídeo review com mais informações para vocês, tá? E o vídeo de configurações também. Mas a princípio é aqui, ó, dá para ver que aqui é o dia, o mês, aqui é a semana, né? E aqui, temperatura e a hora ali embaixo. Mas depois eu vou trazer certinho cada informação aqui, a questão aqui de configuração de hora, questão de alarme, tudo isso eu vou trazer no vídeo de configuração para vocês. Hoje era mais para apresentar o produto. Curioso que aqui, ó, só que é só no celular, que fica tipo umas luzinhas aparecendo aqui, branca, e alguns números, tá vendo? Essas luzinhas só aparecem aqui pelo celular. Se você olhar diretamente no relógio, sem estar olhando aqui pelo celular, não tá assim. Tá normal, tudo vermelho, né? Mas não tá essas bolinhas brancas aqui, ó. Só o celular consegue filmar essas bolinhas brancas. Mas você olhando, assim, diretamente com o olho nu, né, no relógio, não tá essas bolinhas, tá? Ele tá normal, vermelho, cada número aqui. É até curioso isso, tá? Mas o celular não... Às vezes engana um pouco nesse sentido. Dá a impressão que é no relógio, mas não é. O relógio tá tudo vermelho aqui, ó. Quase que a cor de semáforo mesmo, sabe? Aquelas cores vermelhas, fortes. Não tá essas bolinhas brancas, você olhando a olho nu, diretamente para o relógio, beleza? Então, tá ali, ó. Eu conectei ali, tá? Tomada. E depois eu mostro certinho as funções aqui, os botões. Dá para você colocar na parede também, tá vendo aqui, ó? Tem aqui o suporte para colocar na parede também, ou na mesa aqui, assim, tá? Lembra um pouco também aqueles de senha, né? Quando você vai em algum local que tem senha, tem a hora e tem a senha. Lembra um pouco também aquele de lá, tá? Mas bem top, a cor dele é bem... O vermelho dele aqui é bem forte, tá? Então, show de bola, tá, pessoal? Mais um relógio digital aí, de mesa, tá? Unboxer para vocês. Sempre trago novidade, assim, de fornecedores confiáveis, né? Esse aqui é um fornecedor muito bom ali do Shopee. Ele tem várias opções. Mais uma vez, vou reforçar aqui, vou deixar o link dele aqui embaixo, que a gente vai interesse, tá? E depois eu trago mais vídeos desse modelo e de outros para vocês. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode achar aqui os comentários, que eu procuro responder na medida do possível, né? E fique atento aí no canal aí, nas notificações, né? Que logo eu trago mais vídeos desse modelo para vocês aí. Principalmente se você comprou, né? Não sabe como configurar. Trago vídeo de configuração aí para vocês, beleza? Um grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo. Valeu!